A bola fez a parede, abriu na direita para o Gustavo, quem vinha é o Caio Dantas, preparou o Caio Dantas, olha o desvio no meio do caminho no travessão. Da direita para a esquerda, chance de bola parada. Olha lá no segundo parte, o cabeceiro para o gol, a bola foi para o alto e caiu, linha de fundo, tiro de meta apenas. Está chegando, está tentando chegar ao Floresta. Mas a pressão é inteirinha do Fortaleza nesse momento, olha o replay. Atenção, Gustavo, vem o passe por dentro, sobrou, lá na esquerda vem o Vitinho, abriu, olha o chuteiro para o gol, defendeu o goleiro do Caio Dantas. Recolheu com a perna esquerda, abriu bem no segundo porte, vem a batida para o gol, com desvio, passou e o Rian Luca não alcançou. Vem o Floresta. Vem o Floresta, olha o Davi, cruzamento na área, a bola passa por todo mundo e chegava alguém por lá para fechar, que era o Cauã. Passa de novo. Olha o passe que fez ali o Vitinho lá na direita, tocou para dentro da área, tentava o toque ali para o Marley e a defesa. O Fabricio já abriu na esquerda, atenção, dominou, bateu direto para o gol. E a bola foi. O Fortaleza vem tentando armar um contra-ataque, caiu o Dantas para o Vinícius, Vinícius vem e perde a bola. Voltou para o Floresta, vem a batida para o gol, por cima do gol. Foto feito lá no segundo porte, o Cabeceiro, Fortaleza para dentro da área, vem no bate, rebate, atenção, vem o chutaço para o gol, defendeu o goleiro. Olha só para tirar a defesa. Pressão do tricô. Contra-ataque o Floresta agora. Boa jogada. Tem que tocar logo essa bola e é isso que ele faz, é isso que o Vitinho faz, a esquerda. Bate, cruzado, bate, cruzado, bate, cruzado, bateu, cruzado, bateu, bateu, entrou, Adrielson. Ali atrás, aí para o Brian, clareou, o Brian bateu para o gol. Passar direito do goleiro, aí deve... A área deu um tapa na bola, um tiro do goleiro, calma, sobrou ainda atrás para o Brian, atenção, toque na área, sobrou. Para empatar o jogo, bateu para o gol, na trave do autor. Atoriza o árbitro. Toma certa a distância da bola, Riquelme, atenção, calma no centro para o gol, Riquelme, perna esquerda, partiu, bateu direto para o gol, na trave. Essa bola, Davi, partiu, bateu para o gol, golaço. Convertida pelo Floresta Segunda cobrança do Fortaleza Caiu Dantas de perna esquerda No centro do gol está o goleiro O Cauã partiu, bateu para o gol Uma foi convertida A segunda vem agora, bateu Gol do Floresta É gol dele, Rodrigo No centro do gol tem o Cauã Gustavo partiu, bateu para o gol É gol do Fortaleza Se fizer, mantém na vantagem O Floresta, se perder, empata o jogo Adriel Samba Ih, rapaz Cauã Perna direita, bateu para o gol Gol do Fortaleza É gol dele, Cauã Rodrigues Marcos Vinícius Partiu Marcos Vinícius Defenda o Carlos Autoriza o árbitro Toma distância Ele vem para a bola, partiu, bateu para o gol Gol Siga a Federação Cearense de Futebol No Twitter e no Instagram Acesse twitter.com Barra FC Futebol Instagram.com Barra FC Oficial Inscreva-se Curta a nossa página Facebook.com Barra FC Futebol Deixar a Federação Cearense de Futebol Atenção Cearense de Futebol